Bom dia, senhores. Aqui é a pracinha do embarque para o Pão de Açúcar. A gente já vê um bolinho subindo ali. Ali é o embarque. Então, como se vê ali, a primeira etapa da subida ali, quando também saem os helicópteros, o Cristo, né? E mais acima o Pão de Açúcar. Você vê que está completamente coberto de nuvem, né? E aí fica complicado. A gente estava até pensando em subir o Pão de Açúcar hoje de manhã, mas assim, sei lá em cima, não vê nada. Está cheio de nuvem lá, cobrindo tudo. Nós estamos aqui, né? Na casa da minha filha, no décimo andar desse prédio. É chamado de EPV, né? É um prédio de militares. Mas aí o movimento aí de bondinho subindo e descendo é intenso. Talvez a gente vá só aquela primeira etapa lá para decolar com o helicóptero para fazer um sobrevoo sobre as praias da Zona Sul. Mas lá para o Pão de Açúcar mesmo, ali na frente, ali, está impraticável. Está muita nuvem ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí